Após a intensificação dos combates em Gaza, especialmente no campo de refugiados de Jabalia e áreas próximas, o êxodo de Palestino segue em massa, com milhares sendo forçados a deixar suas casas. Esse movimento ocorre em meio a um cenário brutal, onde o Hamas continua a usar civis como escudos humanos, algo que dificulta as operações israelenses e agrava o sofrimento da população local. Desde o início da ofensiva israelense, em resposta aos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, a situação humanitária no norte de Gaza só se deteriorou, com Israel emitindo sucessivos alertas para evacuações rápidas e a movimentação de quase um milhão de pessoas rumo ao sul da faixa de Gaza. Apesar dos esforços das Forças de Defesa de Israel, IDF, em fornecer janelas de segurança para evacuação, muitos civis continuam a enfrentar situações perigosas, com relatos de explosões próximas a hospitais, incluindo o hospital Chifa em Gaza, que abrigava milhares de deslocados. Contudo, o governo israelense reitera que o alvo é o Hamas, que continua a reter reféns, incluindo mulheres e crianças, como parte de sua estratégia de guerra e terror. O Hamas, ao contrário do que muitos narram, não luta pelos interesses dos palestinos. O grupo terrorista tem colocado civis em risco ao se esconder em áreas densamente povoadas, minando qualquer chance de um cessar fogo e de soluções diplomáticas. Além disso, civis são utilizados como ferramentas de propaganda e defesa, expondo-os a um ciclo contínuo de violência. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enfatiza que a operação tem como objetivo eliminar o Hamas, que até o momento mantém diversos reféns e continua a representar uma ameaça não só a Israel, mas ao próprio povo palestino, ao impedir esforços de reconstrução e paz. Enquanto o êxodo continua, muitos civis palestinos vivem em condições terríveis, mas a narrativa de que o Hamas os defende se mostra cada vez mais falsa, à medida que o grupo usa a própria população como peça de seu jogo cruel. Esse êxodo é a maior movimentação de palestinos desde a criação do Estado de Israel, e a situação só se agrava com a recusa do Hamas em aceitar qualquer solução pacífica. Se você está gostando deste vídeo e deseja apoiar meu trabalho, considere fazer uma contribuição de qualquer valor para a chave Pix que está no comentário fixado, sua ajuda é muito importante para que eu continue trazendo conteúdos como este. Mas e você, o que achou disso? Compartilhe sua opinião nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe um like e se inscreva no canal. Quer ajudar o canal? Compartilhe esse vídeo com os amigos. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu posto diariamente. Obrigado e até o próximo vídeo.